E é assim que o mundo se vai Mas é assim que eu levo a vida E é assim que o mundo se vai Mas é assim que eu levo a vida Hoje eu quero sair por aí Eu quero levar você Tem um sol pra nascer, tem um sol pra se pôr Na beira do mar Se você espera ter alguém na vida Não há por que esperar Vamos montar num cavalo e sair por aí Na beira do mar Na beira do mar Além, muito além do zumbido das bombas Existem pessoas, existem corações A vida nos leva a caminhos estranhos E o nosso destino fica às suas razões Era um tererê Hoje eu quero sair por aí Eu quero levar você Tem um sol pra nascer, tem um sol pra se pôr Na beira do mar Se você espera ter alguém na vida Não há por que esperar Vamos montar num cavalo e sair por aí Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar